Dinheiro, muito dinheiro, mais de 100 mil reais em espécie, a grande maioria notas de 100 reais, cheques com nome de políticos e candidatos, quantia suficiente para comprar milhares de votos, tudo guardado neste despachante no centro de Araranguá. A notícia é lamentável e se repete toda a eleição. A isso surge a pergunta, quem é culpado? Candidatos ou eleitores? A moeda tem dois lados. A corrupção acontece sem distinção de raça, nível social e escolaridade. Um montante apreendido pela polícia civil foi autorizado pela justiça eleitoral. Na data de ontem, no despachante aqui no centro, em um alocador de veículos, apreendemos essa quantidade significativa de 130 mil em dinheiro vivo, segundo as denúncias que foram levadas ao Ministério Público, seria um dinheiro que seria usado ilicitamente na compra de votos. Então, todo esse material aqui foi apreendido, vai ser encaminhado amanhã à justiça eleitoral para que o Ministério Público se manifeste acerca da deflagração de uma investigação propriamente dita. Nós só damos o pontapé inicial para coibir esses abusos, porque graças a essa nossa iniciativa, esse trabalho preventivo que a gente fez na sexta-feira, ontem à noite não deu qualquer incidente, e hoje eu acredito também que a eleição vai ser tranquila. De que coligação é esse dinheiro? Seria da coligação do 15, né? Seria, encontramos alguns bilhetes de propaganda lá no interior dessa coligação, mas é bom que se diga que até o presente momento é indício, vestígio só, né? Então, tudo vai ser analisado, não podemos falar realmente se esse dinheiro seria ou não para a compra de votos, as informações repassadas foram, então agora a pessoa que está na aposta desse dinheiro vai ter que provar a sua origem. Neste posto de combustíveis no bairro Mato Alto, os agentes se surpreenderam. No local foram encontrados milhares de vales combustíveis, com o nome de candidatos e cabos eleitorais. Em razão das denúncias que foram trazidas aqui, a DIC e também o Ministério Público, de acerca desse aliciamento de eleitores, compra de votos, principalmente com vale de combustível e dinheiro, então na última sexta-feira nós deflagramos a operação, eu reuni em tempo recorde 40 policiais civis aqui de Aranguai do Vale, fizemos 25 buscas, inclusive algumas foram feitas na data de ontem. O objetivo principal que era identificar os postos de gasolina que estavam recebendo vales, né? De clientes, vales doados por candidatos, né? Em troca de votos. Então fizemos busca em vários estabelecimentos, todos, né? Em alguns postos encontramos uma grande quantidade de vales, como se vinculada a candidatos, né? E também em um dos postos encontramos uma espingarda e um revólver de calibre .38. A PM também montou uma operação para coibir crimes e abusos eleitorais. Uma das ocorrências aconteceu ontem, na Vila São José, em frente à casa do deputado Manuel Mota. E aí a polícia militar, naquele momento, a polícia militar se mobilizou para tentar encontrar esses veículos. Porque a gente não tinha, nem sabia, a princípio era a placa de fora, a placa de Minas Gerais. Então, um veículo locado que a gente conseguiu descobrir através do sistema. E a polícia militar fez todo o cerco aí para tentar encontrar esse veículo. E uma hora depois do fato a gente conseguiu encontrar um dos veículos, né? Que era um veículo Fluence da Renault. E a gente fez a abordagem. A gente abordou e verificou que estavam cinco elementos. Quatro deles foram confirmados pela vítima, que estiveram na casa da vítima. E esses cinco elementos foram feitos em termos circunstanciados. Então, a vítima quis se representar. A gente verificou no momento ali que foi a ameaça, porque eles chegaram até no portão. Então, os ameaçadores perguntando quem eram eles, onde é que estava a nota fiscal, uma vez que eles estavam descarregando material de campanha ali de gráfica. Um funcionário da gráfica estava junto ali naquela residência. Então, a polícia militar fez o termo circunstanciado. A PM também coibiu o abuso de alguns partidos com placas de propaganda em frente aos pontos de votação. Todas elas foram apreendidas. Há uma determinação do juiz eleitoral, o doutor Celso, que essas placas sejam recolhidas e a gente encaminhe elas para o quartel da polícia militar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto